Fala galera, Stereo aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês classe D, o carro que tá fazendo top Eu peguei top 1 nas primeiras 3 pistas, na verdade eu peguei nas primeiras 2, eu vou tentar agora na terceira E o setup é esse que eu comecei, desse corrado que eu comecei o vídeo pra vocês E é o seguinte, vamos lá para os rivais que eu vou mostrar pra vocês qual que é as pistas aqui em Montelino A primeira pista, a gente tá com esse Volkswagen, o setup já tá disponível pra vocês pegarem E ó, top 1, 1 e 14, o segundo tá fazendo 1 e 19, a gente tá fazendo 5 segundos mais rápido A outra corrida, a segunda, a gente tá fazendo 1 e 19, o segundo tá fazendo 1 e 25 com Mugen E agora eu vou mostrar pra vocês, vamos tentar pegar top 1 na terceira corrida As primeiras 2 já foi, vamos pegar nessa Hill Scramble Então vamos lá, o primeiro é esse cara, PX, vamos lá com o nosso corrado Galera, lembrando que esse setup é pra você correr hoje, dia 2 do 10, entendeu? É, provavelmente amanhã ou depois, como o jogo tá começando, o leaderboard varia muito Então você descobre um carro pra pegar top 1, amanhã já não tá e você descobre outro depois de amanhã Então é agilidade, vai ser uma porreria do caramba Então vamos tentar bater o top 1 aqui com esse carrinho que eu já consegui nas duas primeiras Vamos ver se a gente consegue ir na terceira, vamos lá Vamos lá, o cara já começou a primeira volta, a gente já sabe, é só pra conhecer a pista E ó galera, eu vou tentar não usar o retroceder, eu vou tentar bater o tempo na limpeza É, na limpeza entre aspas, né, porque eu vou cortar o caminho, vou fazer o traçado A gente tá no Forza Horizon, né, a gente tem que cortar caminho aqui, né, mas eu vou tentar não usar a opção retroceder Beleza galera? Vamos lá Tem que lembrar de não com o primeiro aqui Tem que ser segunda, primeiro o carro morre Vamos lá É, pelo jeito assim, pelo que eu tô vendo, tá dando pra acompanhar o carro dele O carro não tá fugindo muito, ó, a gente tá com o carro dele sempre na visão Então assim, dá pra, dá pra, dá pra ir Vamos lá, vamos agora, hein Ixi, é agora, vamos lá Viramos Vou pegar aqui o vermelhinho Vamos pegar o vermelhinho pra cá Uma fina ali no pneu E o Hugo, esse cara tá do nosso lado Se eu não errar ali embaixo Mas não tem problema, galera Não tem problema, vamos lá Se der pra bater agora, a gente bate Se não der, eu faço mais uma volta e aí a gente consegue bater Porque eu tô muito perto do carro dele, ó E beleza, galera Conseguimos bater Conseguimos bater 1, 2, 4 E ele fez 1, 2, 7 Galera, dá pra tirar muito mais Vocês viram que eu coloquei a primeira marcha naquela, naquela circular lá Então dá pra, dá pra tirar mais Entendeu? E outra, se, se arrumar um pouquinho Um túnel aqui, outro ali A gente consegue deixar ele específico pra essa pista Então é isso, galera Eu só quis passar esse carro pra vocês Top 1 É o segundo dia É um carro que tá fazendo top aí Pega o setup lá E não esquece de compartilhar o vídeo Se você gostou, dá um joinha aí E que isso aí motiva a gente a trazer mais vídeos No mais, eu vou ficando por aqui Baixa o setup É só escrever lá UFR estéreo Ou top 1, dia 2 Day 2, né Que eu escrevi em inglês E é isso Vamos só conferir aqui Aí, ó Primeiro Tamo junto Valeu, galera Falou